Porque todo triunfo é tributo da guerra que a nossa quadrilha venceu com a paz De residir na favela, se orgulhar dela e provar que o meu time é capaz De adquirir, de acumular, de do Camaro até bem De aprender, de aprimorar, nossa nos kits também é minha mente E ação vai te dar, tudo que você tiver radiando E nós segue cantando, nós segue rimando sempre na mais pura humildade O funk foi a chave que estourou a tranca e pra minha expressão deu liberdade Agora ela invade a mente de quem tá escutando E o Brasil inteiro pelo tamborzão eu sigo viajando Agora ela invade a mente de quem tá curtindo o meu sonho E o Brasil inteiro eu sigo viajando pela volta do Fantasão Eu te sujei pro microfone, mas eu poderia tá com a escola Aprendi na minha vida que a vida ensina bem mais como escola Passa pra molecada da minha quebrada uma visão da hora Que o conceito é o estudo e pra sua família sempre uma melhora Hoje eu tô com o microfone, só que ele atira tipo uma pistola Aprendi na minha vida que a vida ensina bem mais como escola Passa pra molecada da minha quebrada uma visão da hora Que o conceito é o estudo e pra sua família sempre uma melhora Que todo triunfo é tributo da guerra que a nossa quadrilha venceu com a paz De residir na favela, se orgulhar dela e provar que o meu time é capaz De adquirir, de acumular, vejo os camaro até as bem De aprender e aprimorar, não só nos kits também minha mente Que ação vai te dar tudo que você tiver radiando Tá sempre uma cara nessa louca, palaço muito, mas nó tá pulando E nóis segue cantando, nóis segue rimando, sempre não, mas por humildade O funk foi a chave que estourou a tranca e pra minha expressão deu liberdade Agora ele invade a mente de quem tá escutando E o Brasil inteiro pelo tabuizão eu sigo viajando Agora ele invade a mente de quem tá curtindo o meu sonho E o Brasil inteiro eu sigo viajando pela saudade do patadão Eu tô sentindo com o microfone, mas eu poderia tá com a pistola Aprendi na minha vida que a vida ensina bem mais como escola Passa pra molecada da minha quebrada uma visão da hora Que o conceito é o estudo e pra sua família sempre uma melhora Hoje eu tô com o microfone, só que ele atira tipo uma pistola Aprendi na minha vida que a vida ensina bem mais como escola Passa pra molecada da minha quebrada uma visão da hora Que o conceito é o estudo e pra sua família sempre uma melhora Tá, 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 tá... Quem é que tá? Sabe quem é que tá? É a Frank Insano É a Frank Insano Só moleque responsa Só moleque relíquia Tem esse jeitão Transcrição e Legendas por Quintena Coelho